Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, o Samurai Alanius aqui com vocês hoje. Caramba, eu achei que se ia sacar essa espada ia dar uma em mim, porque eu tô sem o ar. Mas eu já saquei, eu saquei, cortei e já guardei, vocês não viram. Tô ligeiro aqui, rapaz. Eu acho que quando esse vídeo terminar eu vou sentir alguma coisa faltando aqui, tá? De repente caiu o dedo no Caio. Acho que pela adrenalina eu não senti nada ainda. Quando terminar o vídeo aqui, a quentura do cu vai passar, ela já vai cair. Aí eu vou começar a falar, companheiros e companheiras. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius Samurai, ou Samurai Alanius, como vocês preferirem aí. Porque hoje nós temos que passar aqui, cara, um compilado pra vocês de Samurai Shodown 5. Sim, não é o de 2019, nós ainda vamos fazer deste. Porque eu e o Alanius, a gente tava dando uma sondada aqui, meus amigos, nos joguinhos pra gente poder trazer uns compilados pra vocês. E o Samurai Shodown é o jogo da vida do Alanius. O pessoal que já conhece ele aqui sabe muito bem disso. Ele acha até melhor do que Mortal Kombat, eu acho isso uma ofensa. É muito zoado esse tipo de coisa, mas tudo bem. O gosto é igual, né? Então a gente vai mostrar aqui hoje todos os finalizadores desse jogo, que, meus amigos, é top. Eu não assisti todos eles, entendeu? Eu só comecei a ver ali mesmo. Então muitos aqui pra mim vai ser surpresa. O Alanius já conhece tudo. Mas antes de continuar, eu gostaria de vir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já tive que poder ficar esperto e venha com a gente. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter e o Twitter do Alanius e as redes do Meia Lua. Então vamos lá. Meu querido Alanius, conte pra gente só um pouquinho aí, cara, a sua experiência com esse jogo delicioso. Ó, eu jogo Samurai Shadown desde o primeiro Samurai Shadown. Eu adoro franquia. Primeiro eu jogo no fliperama, inclusive. Como o Caio falou, é minha franquia de novo de luta favorita. Eu ouso dizer que eu gosto mais de Samurai Shadown do que de Mortal Kombat e Street Fighter, que são um dos franquias que eu amo de paixão. Caio, eu não vou passar na RH. Esses caras enfraquecem a amizade desse jeito. E assim, a história do Samurai Shadown é bem interessante, embora ela seja um pouco confusa, né? Ela surge em uma época em que ninguém ligava pra história do jogo. Principalmente pra esse jogo de Samurai e tal, tinha muita coisa japonês. Então nunca deram muita atenção, mas um dia a gente comenta sobre essas histórias porque são histórias bem legais. E o Samurai Shadown 5 especial, esse que a gente vai ver hoje, ele é o único da franquia, se eu tô certo, que tem essas finalizações que são na verdade igual lá no Killer Instinct, né? Quando o cara tava com a barra de vida vermelha lá, e aí você fazia o ultrapomo, fazia as finalizações ali. Sim. O Samurai Shadown 5 especial também. O cara tá com pouca vida, você vai lá, faz o comando, e aí se você acertar o especial, você executa ali na hora. Não, bacana demais, cara. Então, gente, eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui mais uma vez, como vocês já estão acostumados. A gente já está menorzinho aqui, bonitinho. Já com a tela do Samurai Shadown 5, nós pegamos esse compilado, meus amigos, no canal Argon What? Então, se vocês quiserem conferir mais conteúdos lá, entrem no canal, por favor, poder dar essa força também. Então, sem mais delongas, meu querido Alanius, taca ali o play, cara. Começando com o Kiyoshiro. É, mano, esse Kiyoshiro, ele é um personagem que lembra muito aquele lance, ele é baseado, né? Ele é um personagem de teatro Kabuki. Meu Deus, cortou tudo ali, véi. E o carinha tá ali dançando, ó, curtindo. Aquela, ele é o juiz da batalha, tá ligado? Aham. Ó, Kazuki. Esse Kazuki é muito foda, velho. Ele é um ninja que tem essa habilidade de controlar o fogo, assim. E ele tem a counterpart dele, que é um demônio de fogo, que a gente vai ver também, é muito foda, cara. Que foda? É, mano, é muito louco esses especiais, cara. Você percebe que a violência, ela tá ali, mas ela é meio elegante, mano. Eu fico nisso aí, cara. Caramba, ele quebrando ali umas paradas, velho. Olha, que foda, mano. O crushing blow no Samurai Shadown, pô. Pois é, mano, pois é. Olha quem inventou o crushing blow aí. É. Esse Hans, eu curti ele também, cara. Eu lembro dele nos jogos antigos. Ah, Tori Hans, ó. Eu joguei muito do Super Nintendo, cara. É muito bom. Ah, esse daí é o Suijá. Ele é uma espécie de demônio que controla a água, tá ligado? Nossa. Nossa, rapaz. Que animal, mano. Que animal, mano. Scarlet. Choveu de Brasília. Ah, esse daí é o counterpart lá do Kazuki, lá do Enjah, que é o Enjah que eu falei. Aham. Ele é o mais... Antes, esse Enjah, ele era só uma variação do estilo de luta do Kazuki. Depois eles separaram, né? Nuk fez o cara sumir, né, ali agora. Que foda, cara. Olha esse bichão, velho. Olha o Jubei. Ah. Esse Jubei é muito foda, mano. Eu acho ele top. Nossa Senhora. Não partiu grandão, viu? Acha espada pra poder partir esse grandão ali. Esse grandão, ele é um yokai, cara. Nesse jogo, você começa a ter um pouco mais de mitologia, sabe? Ah, que massa, velho. E agora a gente tem a finalização dele aí. Nossa, olha que bicho escroto, mano. Mano, parece aqueles bichos do... Nossa... É... Tá com o Titan, tá ligado? É gastronomicamente falando isso ali? É, é, é. Se liga. Ó. Meu Deus do céu. Isso me lembrou... Cara, me lembrou justamente a tá com o Titan, velho. É, cara. Dá muita aflição. Nossa, é bizarro, cara. Rimururu. Rimururu eu lembro também. Olha o tamanho da marretão, mano. Nossa, uma menininha desse tamanho fazendo esse marretão de gelo. Jesus. Olha. É, meio exagerado, né? Mas é da hora, mano. É. Que bonitinha. Ela apareceu no 2019, não tem tanto tempo, né? Né. Ela não muda, né? A Macuza, rapaz. Olha esse buraco. Nossa senhora, que isso, cara. Pulverizou. Olha essa groselha, mano. É, a Macuza, se não me engano, é um homem. Mas ele tem essa aparência meio andrógina. No primeiro jogo, parece uma mulher, tá ligado? Era o boss do Super Nintendo, não era? É, é. No primeiro jogo, ele é o boss. Bassara. É. Nossa senhora, tá fazendo uma chuva de groselha do buraco negro ali. Meu Deus, só subiu o Jaquinha cabeluda ali. Bassara é muito foda, cara. É, esse é o meu favorito, mano. Ô, Galford, não mata o cachorrinho, não. Pelo amor de Deus. Saiu um poema ainda e tchau. Caralho. Muito foda, cara. Bom que o cachorrinho ficou ali. Tá tranquilo, então. Tá falando em cachorrinho? É, vamos lá, cachorrinho. Ai, doguinho, vai, isso. Faz tudo, vai. Isso, garoto. Não pode vibrando, mano. Caramba, ele veio de cima pra baixo, dando aqui. Hum, nossa senhora. É, a Poppy, né? No final do Sobranchão da Manhã, parece que é uma fêmea. Ela veio com o sujaltinho, pá. Doguinho lau, meu filho. É. Ó. Caramba, o que que tá fazendo ali com um... Nossa. Nossa. Foi a... Olha aquele bichão ali atrás, o demônio? É, na verdade é a parte de baixo da saia dela. Ah! É sério mesmo? É, você levanta a saia e tem aquilo lá. Meu Deus do céu, tadinho da pessoa que se envolver ali, viu? Ah, esse da Charlotte que é um foda. Charlotte é bacana, assim, a personagem. É. Foi bonita. Ficou, mano? Ó. Hazetsu Maru. Alarma. Vai, Candle? É, mas fez um cortinho antes, né? Sim. Ó. Olha, apertou. Olha. Nossa. Caraca, mano. Que brutal a parada, hein? Isso é tipo o lado negro do Raomaru? É, então. Ele é uma espécie de debone, igual o Inja e o Sui Jaque. Top, velho. Olha que louco esse do Genjuro, mano. Subindo, cortando. Esse do Genjuro, ele tem bem parecido em 2019, eu vi. Sim, sim. Esse é especial. Ele é clássico, tá ligado? Nossa, é muito top, cara. Aparecendo as cartinhas, ele aí cortando. É, muito lindo, mano. Esse daí é o Sogetsu, né? Que ele é o, vamos falar assim, vai o lado positivo daquele Sui Jaque, né? Nossa. Vai picotar, já já, ó. Vai virar as carninhas, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Eita, porra. Que da hora, velho. Top, viu, velho? Muito top. Tem muita aspirante a Kung lá nesse jogo, viu? Olha isso, velho. Olha o Gal. Esse bicho, mano. Nossa, olha ele se transformando, velho. Olha, que top. Esse Raul, ele é o boss do primeiro Samurai Shedown 5. Você viu as perninhas caírem? Aham. Repace. Até falei errado. Falar rapaz, eu falei repace. Olha o Raomaru. Ai, que da hora, mano. Raomaru é foda. Ui, partiu ali, ó. Que foda, mano. Partiu o seu laminho. Your battle skill is a joke. Yoshitora. Cara, eu acho muito foda, velho. Eles fazendo esse stack de cortes, assim, com as espadas em combos e tudo. Muito foda. Esse Yoshitora, cada espada dele é uma flor diferente, tá ligado? Ó, até soltou o cabelo. Caralho, mano. Que foda. Tamanho da espada, Jesus. Louco, mano. Gaira. Nossa, tá batendo com as contas ali mesmo, é... É, né. Nossa. Meu Deus do céu, hein. Que isso. Que da hora, mano. Foda. 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 Olha o Zankoro, velho. Olha esse espadão, mano. Olha isso, mano. Nossa, derreteu, velho. Caralho, velho. Foda, menino. Pelo menos, deixou o bichinho ali também. Caralho. Então, essa arena, ela é tipo... Uma versão maligna da Kururu, tá ligado? Ah, que massa, velho. Nossa, deu uma partida ali também, né? É, mano. No Samurai Shadown 4, você tem essas versões duplas, tudo num personagem só, tá ligado? Então, você escolhe na Kururu, aí você pega ela normal ou você pega ela como o lobo, sabe? Entendi. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Caramba, mano. Cachoeira de Groselha. Foi no Kokoro ali, mano. Foi no Heart, velho. É, rapaz. Olha o Tantan. Que isso, velho? Nossa, mano. Nossa, esse foi muito viajado. Ele que é muito louco, mano. Esse foi meio viajado, foi, não? É, o Tantan tem esses golpes bizarros, tá ligado? De ficar soltando esses negócios estranhos. Estúpido. Nossa, gente, ali embaixo, ali mesmo? Não, que é a parte ali íntima ali? É, eu acho que a parte íntima foi o menor dos problemas, viu? É. Jesus. Nossa, que velho. Mas, né? Não, não. E o Tantan. Ele pegou a alma, Du. Ele pegou a alma. Cara, que foda, mano. Que ativo esse, hein? Não é? Eu também pego a alma, mas... Você não faz isso, né? Você deixa elas pra você. Pra você usar quando você quiser. É. Usar os poder das pessoas. Descredit? Caraca. Eu nunca tinha tido contato com o Samurai Shodown 5 dessa forma. Igual eu falei, eu joguei muito do Super Nintendo Eu até alugava o cartucho dele, cara, nos finais de semana Quando eu podia e tudo assim, era um jogo bem divertido Ele é bem diferente, inclusive Aproveita esse momento também, Alanis, poder convidar A galera que tá assistindo esse vídeo agora A assistir um vídeo que a gente fez que tá aqui no canal Do Samurai Shodown 2019, onde a gente explica Muito das mecânicas do jogo, né, cara Que são bem diferentes dos jogos de luta Convencionais que a gente tá acostumado, como Street Fighter, Mortal Kombat e tudo mais aí, ó O Samurai Shodown, ele tem uma pegada mais de Futsis, e nesse vídeo a gente explica Muito tecnicamente essas coisas, né, brother? O Samurai Shodown que saiu, né, 2019 Tenta trazer de volta As mecânicas da raiz Do Samurai Shodown, então ele não abandona As origens, enquanto isso ele acaba evoluindo Também em muitos aspectos, é um jogo muito Bom, que respeita muito a própria Franquia, né, a origem dele e tal Os personagens, muito legal Aí tá rolando, né A segunda temporada agora, já saíram Alguns personagens, então quem não jogou o jogo Joga, porque é um jogaço Esse Samurai Shodown 5 especial Pra quem tem Xbox Live Dá pra adquirir Dentre esses finishers aí, cara Eu achei o mais viajadinho, assim, fraquinho de todos O Tantan, que eu acabei de comentar agora há pouco E o que mais me impressionou, cara Assim, todos foram muito fodas Sabe, os outros, assim Mas o que mais me impressionou Foi o do Attack on Titan lá Aquele bichão, mano Sério, depois que eu assisti Attack on Titan Eu fiquei meio, assim, impressionado, sabe Com esses bichão gigante Sabe, devorando a galerinha ali Eu falei, ah, não, mano Aí eu vi aquele bichão fazendo praticamente a mesma coisa Pelo menos não mostra Mas, assim, foi o suficiente pra dar uma chocada Da aflição, ele cuspindo um sapatinho ali Os meus favoritos são o do Ukyo Que ele vai lá, retalha e depois faz o recinto, o poema E o do, eu queria saber, inclusive Se você tá vendo o vídeo aí E sabe o que ele fala lá Escreve aí nos comentários pra gente aí Porque até hoje eu quero saber Eu não consigo achar E o do Hattori Hanzo, cara Que ele sai quebrando os rostos lá O primeiro crushing bone da história É? Pois é, meus amigos Mas então é isso A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Essa pequena pincelada no Samurai Shodown 5 A gente falou um pouco do 2019 também Convidamos vocês a ver o vídeo Que a gente fez também Deste jogo novo Falando sobre as mecânicas e tudo mais Que tá bem legal E agora a gente passa a palavra pra você Aquele espectador que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam De todos esses finalizadores Deste compilado que mostramos aqui Qual que foi o pior Qual que foi o melhor pra você Se vocês curtem a franquia Samurai Shodown A gente vai adorar a minha opinião de todo mundo E não se esqueça De deixar o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se você lhe olhado Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Tchau 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 Tchau